Fala galera, que sofrimento é esse? E aí, tudo bem? Curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moral? Se inscreveu? www.bauloleão.com.br Pô, vem, se inscreve, dá uma força aí, vamos fazer o canal crescer, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vai na Rob Marlo Automóveis, está no Intendente Magalhães, 1185 na Vila Volqueira, então ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial, com aquele precinho, beleza? Galera, eu falei aqui, né? Que sofrimento! Olha, eu vou te falar, você botafoguense é sinal de que você tem um coração bom, porque eu vou te contar, em cada jogo, bota adrenalina, hein? Botafogo conseguiu vencer o Bragantino de virada no estádio Newton Santos, tomou um gol logo aos 6 minutos do primeiro tempo, conseguiu empatar ainda na primeira etapa e no segundo tempo, conseguiu seu segundo gol. Detalhe, o Tiquinho e o Eduardo, né? Que é a dupla que tantas alegrias deu no ano passado, voltaram a jogar a segunda partida deles como titulares e de novo funcionaram. Os dois gols foram do Eduardo com duas assistências do Tiquinho. Tiquinho é muito importante nesse pivô que ele faz, eu acho ele sensacional, um dos melhores do Brasil aí, nessa questão, sabe fazer o pivô, segura os zagueiros, é forte e tá sempre servindo a quem vem de frente. Segundo gol foi a pintura, o Eduardo chapou a bola, pô, a bola fez uma curva, entrou no ângulo e o Botafogo 2x1, e ali por volta dos 25 minutos, por aí, o Botafogo entregou o jogo. Pô, o Bragantino ganhou o meio campo e foi um inferno, o cabalho pressionou, pressionou, e o goleirinho Joe, né, que teve duas falhas incríveis, uma delas ele saiu pra tentar cortar a bola pelo alto, não viu nada, o Bragantino perdeu o gol e depois perdeu uma outra chance, o Bragantino, na cara do gol também. Mas aí entrou o Joe, né, o Joe que a gente gosta, o gol que a torcida confia, pô, fez pelo menos 4 milagres ali no final, uma delas, a bola chegou a bater na trave e ele ainda conseguiu salvar, salvou uma outra também com um tapa. Então acabou, na minha opinião, né, ele e o Eduardo, o Eduardo por ter feito os dois gols. E o Joe, pelo que ele apresentou na etapa final, né, na fase final da partida, foram pra mim os heróis aí do jogo. O Joe, assim, o Joe, ele não conta com a confiança ainda de grande parte da torcida, o Gatito é o ídolo e tal, mas o Gatito não vinha bem e o Joe, aos poucos, vai se firmando aí, só tô achando que ele tá errando na saída de gol. Pra sair ele tá, eu acho que tinha que treinar mais esse fundamento aí. Ótimo resultado do Botafogo, continua aí no G4, terceiro colocado, 23 pontos ganhos e tá aí. A próxima partida agora, sábado, contra o Vasco, clássico, né, o Vasco tá naquela situação, tentando subir aí na tabela e clássico é aquilo. O jogo vai ser em São Januário, mas eu acho que o Botafogo tem tudo aí pra conseguir mais um resultado. A questão é essa, o jogo é esse, vai se acertando, jogou hoje muito desfalcado, o Júnior do Santos não jogou, o português acabou tendo que improvisar, acabou metendo até o Marçal no meio da área depois, né, em determinado momento da partida, e acabou que deu certo, isso é que é importante. O Botafogo venceu mais uma, 2x1, e tem que fazer o dever de casa, o Campeonato Brasileiro é isso, tem que ganhar jogando em casa. e ir lá fora, corre atrás do prejuízo e vê o que faz, mas não pode perder dentro de casa se você quiser almejar alguma coisa aí. Valeu, galera, pô, dá essa moral aí, vamos se inscrever, pô, www.mauloleão.com.br, conto com a força de vocês aí, valeu, fui, deu!